No Vale do Mucuri, a Justiça Eleitoral convoca os mesários que vão trabalhar nas eleições municipais em cidades da região. Voluntários a trabalhar nas diversas funções para a eleição municipal no dia 6 de outubro deste ano foram convocados para treinamento. Nós estamos ainda na fase de convocação via WhatsApp. Esse ano a gente já até fez várias entrevistas para orientar, porque tem aquele medo de ser fraude, de ser alguma coisa errada. Então, alguns deles no início, quando a gente mandou aquela pergunta, você quer continuar sendo mesário? Eles nos procuraram aqui se era verdade, se não era um fake, alguma coisa. Então, nós iniciamos a partir de 7 de agosto a convocação via WhatsApp. Não encerramos ainda, porque o trabalho é grande, porque a gente tem 400 sessões eleitorais. Então, isso aí já dá 1.600 mesários. Então, nós ainda estamos convocando esses mesários que receberem a convocação pelo WhatsApp. Eles têm que confirmar o recebimento. E para os presidentes de sessões eleitorais, nós teremos um treinamento presencial apenas para o presidente, porque a gente está com um déficit de servidores muito grande. Então, não teria como treinar como anos atrás eu treinava todos os membros. Então, o presidente será treinado presencialmente do dia 26 de agosto ao dia 4 de setembro. Receber os eleitores, registrar presença, coletar assinaturas. São algumas das funções dos voluntários. Kazumba vai trabalhar com o mesário pela quarta vez. O funcionário público conta que o momento é importante e tem satisfação em ajudar servindo a população. É a forma de você estar junto ali, acompanhando o processo também eleitoral, que é muito importante. É o processo no qual vai ditar os próximos quatro anos aí, nesse caso agora, de prefeito e vereador. Então, é bom você participar e dar um retorno para a sociedade dessa forma. Everton realiza treinamento online pelo celular, um recurso que facilita o mesário e o secretário, responsáveis por servir a justiça eleitoral na escolha dos candidatos. Então, você tem que ser o mais imparcial possível. Então, tem situação que o eleitor chega, às vezes não tem um candidato, ele pergunta, pede instrução em quem votar e esse retorno, esse tipo de diálogo você não pode ter. Então, você tem que ser o mais imparcial possível e, às vezes, é muito difícil porque você lidar com vários tipos de pessoas ali e, às vezes, a pessoa não entende. A função de mesário exige transparência e dedicação para prestar o atendimento às pessoas, principalmente a quem tem mais dificuldade. A gente sabe que, nos últimos anos, a política se aflou muito e a gente tem que tomar esse cuidado porque a urna só te dá um retorno de quem está votando e em quem, mas não te dá o retorno na pessoa, no candidato que o eleitor está votando. Então, às vezes, tem uma dificuldade, a gente pergunta, você já votou? Ou, às vezes, a pessoa sai de lá, fala que votou e não votou ainda porque a urna retorna e fala assim, o eleitor está votando para vereador, agora o eleitor está votando para o prefeito. A gente sabe só dessa parte. Cerca de 1.500 pessoas estarão à disposição da Justiça Eleitoral no dia das eleições, entre mesários e presidentes de sessões eleitorais. Esse ano, uma novidade, os mesários terão treinamento online. A chefe do cartório diz que somente os presidentes de sessões eleitorais terão treinamento presencial antes da eleição. Patrícia chama a atenção até dos voluntários mais experientes para as novidades do aplicativo. Eles vão baixar no próprio celular e vão fazer o curso. E é claro que eu também falo que eles têm que estar muito atentos, porque tem algumas novidades. Nunca é a mesma coisa da eleição anterior, mesmo que seja um mesário que esteja há cinco eleições trabalhando conosco. Então, nós temos novidades, e é bom que você me perguntou, e eu falo, façam com atenção e observem aquilo que veio de novidade. Então, vamos lá.